A arte rupestre é arte feita pelos hominídeos durante o período rupestre. Ela era registrada principalmente nas cavernas e se tornou fonte histórica e importante para os historiadores e pesquisadores da área, já que os ajudavam a entender e caracterizar os costumes e crenças dos primeiros humanos que viveram. Os primeiros registros da arte rupestre foram encontrados por um arquilólogo espanhol chamado Marcelino Sanz, na região de Altamira, na Espanha, no século XIX. Tanto no Brasil quanto no mundo, existem várias expressões de artísticas ligadas à arte rupestre. Acredita-se que a mesa foi desenvolvida entre os anos 40.000 e 8.000 a.C. Ali entra o período paleolítico e o período neolítico, também conhecidos como a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Polida. As formas que eram feitas nas pinturas e gravuras nas cavernas variam de região para região, e o significado delas gira em torno de uma vida cotidiana daqueles que ali habitavam. Então é um tipo de arte que traz elementos do dia a dia, representando rituais, crenças e a caça, que são os elementos mais importantes do movimento.